Um homem foi alvejado com um tiro a queima-roupa e morreu horas depois de dar entrada no Hospital Municipal de São Félix do Xingu. O crime aconteceu em um bar que fica localizado ao lado de uma distribuidora de bebida no populoso distrito. O crime foi cometido por um colono que reside na colônia Nova Vida, que se sentiu incomodado com a humilhação que uma vítima impôs sobre o homem que estava no estabelecimento comercial. Imagens do circuito interno de câmeras de vigilância da distribuidora de bebida gravaram o momento em que o homem que foi assassinado pegou pelo colarinho da camisa do homem que aparentava estar sob efeito de álcool. Depois de alguns momentos de insulto e conversa cara a cara, o bêbado é jogado no chão pelo agressor. A cena é observada por dois homens desconhecidos que estavam sentados bebendo na área externa do bar. Não satisfeito, o agressor retornou com um canivete na mão. Agarra novamente o colarinho da camisa do homem alcoolizado e passa a molestar e agredir com palavras. O homem que não esboçou nenhuma reação às agressões e às intimidações. Nesse momento, um dos homens que estava sentado se levanta da cadeira, fala algumas palavras para o agressor e saca a arma da cintura e atira a queima-roupa na cara do homem que caiu se debatendo. Após o tiro, o assassino foge. O homem foi socorrido, levado para o hospital da cidade de São Félix do Xingu, mas não resistiu ao ferimento, evoluindo a óbito. A polícia procura pelo autor do crime.